E aí, DJ R.D.? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o bailão, hein? Hoje tu só veio na intenção de Vral, hein, mulher? Essas malandras, assanhadinhas Que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral Vral, Vral vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quer Vral, só quer Vral Só quer Vral, só quer Vral, Vral, vem pra favela Vral, vem pra favela, fica doidinha Valu, vals, 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 vals Então vem sentando aqui Vá nova, vá nova, vá nova, novinha da favela O ritmense aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui E aí, DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano? Isso, isso, do jeito que a favela gosta Cê daqui, cê daqui, vai. Cê daqui, cê daqui, cê daqui, cê daqui, vai. Cê daqui, cê daqui, cê daqui, cê daqui, vai. Essas malandras, assanhadinhas que só quebra, só quebra, só quebrau, só quebrau. Fica doidinha Então vem sentando aqui